Cerca de 4% das pessoas vivenciam regularmente alguma forma de sinestesia. Nessas pessoas, sons podem induzir cheiros e números ou letras impressas podem ser vistas como coloridas, mesmo que não estejam. Algo conhecido como sinestesia grafema-cor. Eu sou o André, doutor em psicologia e fã da sinestesia. A Galera Psíquica é o nosso clube oficial de apoiadores e apoiadoras do Minutos Psíquicos. Eles têm acesso a lives exclusivas aprofundando temas abordados, fotos e vídeos dos bastidores do canal e a gente também conversa no nosso grupo secreto do Telegram. Clique em seja membro aqui embaixo para fazer parte da Galera Psíquica. Sinestesia significa algo como perceber juntos e envolve uma mistura de sensações. A estimulação de uma modalidade perceptual, tal como a visão ou o tato, estimula automaticamente sensações em outra modalidade ou na mesma modalidade de uma forma incomum. Por exemplo, uma pessoa pode ver cores ou sentir cheiros ao ouvir um som. Um exemplo citado por Ramachandran é o de Esmeralda, uma mulher que enxergava cor azul sempre que ouvia um dó agudo sendo tocado no piano. Cada sinestésico convive com um ou mais tipos de sinestesia, sendo que um dos tipos mais comuns é o de sons coloridos, ou seja, de ver cores a partir de sons. Qual cor é visualizada a partir de qual som pode variar bastante de pessoa para pessoa. Algumas pessoas a vivenciam desde a infância e, nesses casos, a genética parece ter um papel fundamental. Outras pessoas podem desenvolvê-la depois de sofrerem lesões cerebrais. Em ambos os casos, é importante ressaltar que a sinestesia em si não é considerada um transtorno neurológico. Talvez você esteja pensando, será que as pessoas realmente veem essas cores ao ouvir sons? Esse é um bom questionamento, afinal, essas pessoas podem estar falando apenas metaforicamente ou visualizando uma imagem mental vaga da cor a partir de suas memórias, né? Para averiguar se a sinestesia poderia ser uma experiência real, Ramachandran e seus colegas realizaram vários testes a partir do final dos anos 90. Um deles foi feito com Mirabelle, uma sinestésica que sempre enxergava certos números com certas cores. Ela sempre via o 5 na cor vermelha, por exemplo. Para testar se ela realmente via essa cor, os cientistas fizeram uso de um princípio psicológico conhecido como pop-out. Para entender o que isso significa, veja essa imagem. É como se as linhas inclinadas saltassem aos olhos e a forma de um X unindo essas linhas fosse fácil de perceber. Essa é a essência do pop-out. Veja agora essa imagem. As bolinhas vermelhas saltam aos olhos e você pode ver o formato de um triângulo ligando as bolinhas. De quem eu tô falando de novo? Do bom e velho pop-out. Agora não é tão fácil perceber e agrupar mentalmente os T's que aparecem entre os L's e os L's, provavelmente porque os seus traços são semelhantes. Imagine então uma imagem com números 2 e 5 que são quase imagens espelhadas um do outro. Com base nesse raciocínio, os cientistas mostraram imagens parecidas com essa para pessoas não sinestésicas. Em algumas imagens, os números 2 formavam um círculo, em outras, um triângulo. Os participantes viam bem rápido a imagem e precisavam dizer quais das duas formas eles enxergaram. Nessa condição experimental, os participantes acertaram cerca de 50% das vezes, ou seja, só estavam chutando. Em outra condição, os números 2 e 5 estavam coloridos de cores diferentes. Resultado, os participantes acertaram de 80% a 90% das vezes. Se Mirabelle realmente enxergava os 5 na cor vermelha, o desempenho dela deveria ser muito bom e parecido com o do grupo que analisou os números coloridos. Do contrário, deveria ser parecido com o do grupo que analisou os números na cor preta e parecia estar só chutando. Acontece que Mirabelle acertou de 80% a 90% das vezes, oferecendo assim evidências convincentes de que sua experiência subjetiva de ver o número 5 na cor vermelha era real e não apenas fruto de alguma associação em sua memória, uma metáfora ou uma imagem mental vaga. Outros testes como esse ajudaram a deixar claro que as pessoas podem viver de forma literal as experiências sinestésicas que relatam. Pesquisas também revelaram algumas razões neurais para esse fenômeno ocorrer. Por exemplo, sabemos que a área V4, um dos centros de cor no cérebro, fica bem pertinho da área do formato visual da palavra, uma região essencial para reconhecermos letras e números. Algum tipo de ativação ou fiação cruzada entre essas áreas poderia ajudar a explicar a sinestesia grafema-cor. As pesquisas têm mostrado que a sinestesia pode resultar de padrões diferenciados de estrutura cerebral, conectividade e comunicação entre diferentes áreas a depender do caso, mas muito do que se sabe está focado em algumas poucas formas de sinestesia, então ainda há muito o que se pesquisar sobre isso. Os experimentos de Ramachandran e outros cientistas mostram o poder que a ciência tem de revelar o funcionamento até mesmo de experiências tão subjetivas quanto a sinestesia. Em seu livro O que o Cérebro tem pra contar, que foi uma inspiração pro nosso vídeo, Ramachandran conta em mais detalhes as suas pesquisas sobre sinestesia assim como várias outras pesquisas sobre o cérebro. Assista o nosso vídeo sobre a Ayahuasca e o nosso último vídeo. Se tiver gostado do vídeo de hoje, faz um agrado pra gente nos seguindo no Instagram, se inscrevendo no nosso canal e clicando no sininho pra ver os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!